Você é cliente do cartão Marisa e recebe a fatura todos os meses pelo e-mail, mas esse mês não recebeu? Assista o vídeo que eu vou te contar como pedir a segunda via dela. Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não fez isso, corre e se inscreve e deixa o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para o nosso canal. Olha só, existem algumas formas para você fazer a solicitação da sua segunda via do cartão Marisa. Eu vou contar quais são e aí você pode escolher qual é melhor para você. A forma mais simples é fazer isso pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato no telefone 11 4004-2211 e quando um atendente falar com você, você solicita a segunda via do cartão. Segunda maneira é pelo site, que também é simples. É só você acessar o site oficial das fotos Marisa, escolher ali qual cartão e embaixo da imagem do cartão, você vai selecionar a opção Já Sou Cliente. Em seguida, você vai ser direcionado para uma página onde vai ter que informar o seu CPF e senha. Depois de acessar a conta, é só clicar em segunda via da fatura e pronto. Mas, se é a primeira vez que você está entrando, acessando o site, vai ser preciso fazer um breve cadastro. Terceira maneira é pelo aplicativo. Para isso, é só baixar o aplicativo oficial pelo sistema operacional oficial do seu aparelho. Depois de baixar, é só você se cadastrar, vai no menu escolher a opção cartões e em seguida selecionar segunda via. Quarta maneira é comparecer a uma loja física e conversar com a central de atendimento fazendo o pedido da segunda via do cartão. E a última maneira é por SMS. Para ter o acesso ao código de barras ou a fatura por SMS, é preciso entrar em contato com os telefones que eu vou deixar aqui na tela e na descrição. Você vai ser atendido e pode solicitar a segunda via por lá. Olha só, por SMS, você vai ligar no número 11 4004 2211 ou 0800 728 1122. Gente, em qualquer situação, todas as informações que vão ser passadas têm que ser sempre do titular. Nesse caso do SMS, vai ser solicitado o CPF e o nome de quem está fazendo o pedido da segunda via do cartão. Com a segunda via em mãos, é só realizar o pagamento e, de preferência, antes do vencimento, para evitar que o seu orçamento fique comprometido. Para fazer o pagamento, é só você usar a internet dentro do seu banco ou fazer o pagamento pelo aplicativo do seu banco em qualquer casa lotérica ou em uma das lojas físicas das lojas Marisa. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e nós seguimos aqui Descomplicando os Bancos. Descomplicando os Bancos